Um dos maiores atores e comediantes que passaram por cinema, teatro e TV, o americano Robin Williams, de 1951 a 2014, ganha uma homenagem a partir de segunda a que vem, dia 6, às 22 horas, no canal HBO e na plataforma online HBO GO. O documentário Robin Williams, como Inside My Mind, entre na minha mente, em tradução livre, leva o espectador a conhecer mais da vida e da obra do artista. O projeto, narrado em grande parte pelo próprio homenageado, conta de forma divertida, íntima e comovente a trajetória de um dos mais criativos atores no mundo. Dentre as curiosidades estão a maneira como ele escolheu seus personagens, o jeito como ele se preparava para as atuações em um passeio por papuazendares, como o chão de gênio ingromado, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante, em 1997. O filme termina com a morte do ator, que foi encontrado enforcado dentro da própria casa, em 11 de agosto de 2014. O documentário utiliza entrevistas inéditas, imagens de arquivo pessoal e cenas dos trabalhos de Williams. Também há depoimentos de pessoas próximas a ele, como o doutor e diretor Billy Crystal, da atriz Wolf Goldberg, do apresentador David Letharmy e do filho de Robin, Zé Coelhas. E aí E aí E aí E aí E aí